Presidente da Associação Comercial e Industrial de Santo Antônio de Jesus presente aqui na Praça Padre Matheus no lançamento da Semana Nacional do Trânsito importante esse evento, não é, Genival? Bom, é de fundamental importância a educação no trânsito nós sabemos que há muitas perdas de vidas no trânsito por não existir assim uma educação fundamental para o trânsito então essa campanha que a superintendência está fazendo aqui é muito importante porque vai conscientizar os nossos munícipes da importância de se praticar a educação no trânsito então é de vital importância que se conscientize toda a população para que possamos evitar acidentes e grandes prejuízos é importante também porque Santo Antônio de Jesus é a capital do Recôncavo e que tem um comércio pujante o fluxo de veículos é muito grande então essa educação, essa prevenção é importante para que a gente possa receber bem os visitantes Pois é, Santo Antônio de Jesus, como outras cidades a cada dia vem aumentando o nosso trânsito e com certeza se nós trabalharmos na educação do trânsito nós vamos ficar com um trânsito muito mais fluente muito mais fácil de se andar na nossa cidade Lançamento da Semana Nacional do Trânsito nós vamos conversar com o Tenente Coronel comandante do 14º Batalhão Luziel Andrade e ele fala dessa parceria com a SMTT aqui em Santo Antônio de Jesus para que cada dia o trânsito flua melhor na nossa cidade É importante essa parceria, todos os órgãos envolvidos porque é uma causa que respeita a vida e tudo que é feito em prol da vida vale a pena tem o seu ponto positivo e a gente fica satisfeito porque no dia do lançamento da campanha, no primeiro dia a SMTT está apresentando as novidades de respeito ao trânsito municipal e a gente só tem que realmente elogiar e desejar muito sucesso para todos As ações preventivas são importantes e também a educação no trânsito é muito importante então aqui está se passando essa ideia de educar, de prevenir para que as pessoas tenham uma direção preventiva comandante Com certeza, Judado eu acredito que a educação é o caminho para todas as situações que a gente vive hoje e que causa certa rusga ou certo estremecimento entre as pessoas Então, partindo desse princípio principalmente no trânsito que é uma situação que causa muitas percas de vida muitas brigas Então, a educação para o trânsito ela realmente é muito importante e a nossa cidade, principalmente que tem a característica de uma quantidade muito grande de veículos, de outras cidades que vêm para cá e realmente a gente deseja sucesso na campanha Aproveito para lhe convidar, desde já para, no dia 26, a formatura dos novos soldados do 14º Batalhão Portal InfoSage Novo, como a cada notícia